E aí galera do YouTube, beleza? Salve! Beleza! Então gente, eu não vou deixar dicas sobre nenhum programa e nem sobre o Windows, né? Na verdade é meio que sobre o Windows. Recentemente eu troquei o meu computador, que tinha um Telpentio G3250, uma gigabyte GAB85MD3PH com 4 slot de memória. Ele tava com 8GB, né? Tava bem rápido, conseguia gravar os tutoriais aí numa boa aí, sem travamento, sem nada. É mesmo rodar o PS e tal. Mas enfim, tive que fazer essa troca meio que obrigatória, né? Era um bom computador, ele dava muito pau aí, na maioria dos i5 aí, de primeira geração. E também alguns processadores da linha de segunda e terceira geração. Por ele ser quarta geração, então ele tinha um, por ser dual core, mas ele tinha um clock de 3.2 GHz e de quarta geração, ele tinha um cachê L3 bem igual do i3, né? Mas enfim, era um ótimo processador dual core, mas bem robusto, bem bruto mesmo. Era pancado. Processadorzinho muito bom. Mas beleza, eu troquei meu computador por esse notebook aqui. Esse aqui é o RV401 da Samsung. Este aqui, no caso o meu tava com o Pentium P125050, 6100 e 4 GB de memória. O que acontece? Na hora de gravar, eu tava sofrendo muito, porque tipo, o Wokan já é um programa muito lento pra gravação. Então, eu gosto de gravar 60 fps, né? Resolução natural do monitor. E eu não tava conseguindo isso com o Pentium. Então, eu fui pro i3, né? Tinha um i3 guardado aqui que servia nele, né? Que um amigo tinha deixado aqui, não ia usar. E... Beleza, melhorou pra caramba, consegui gravar melhor, mas mesmo assim dava muitos lags na hora de... Na verdade, ele não dava lag, entendeu? Na verdade, ele... Por exemplo, uma das coisas que eu costumo fazer pra testar o computador é abrir várias pastas simultaneamente. Entendeu? Aqui, pra mim, ele não deu lag nenhum. Nenhum engasgo. Mas, como eu tô gravando, pode ser que na gravação aí dê alguma diferença, né? Mas, assim, no geral, ele tá rodando muito bem. O Wokan, eu consigo abrir o navegador. Entendeu? Eu consigo abrir a loja. Eu consigo abrir o Explorer. Consigo mostrar os aplicativos que eu tenho aqui, né? HW Monitor. É... Ciclaine. E... Bastante coisa aí, simultaneamente. Eu consigo abrir o VLC. Né? O que mais que eu posso abrir aqui, que eu posso usar diariamente? O formate factor, eu não uso diariamente. Tá, o... O IDM, né? O IDM, aqui, eu uso diariamente. Então, assim, é um notebook antigo, né? Nove anos, ou dez, quase. Não um notebook necessariamente, mas o processador, no caso, é bem antigo. Eu achei que ele não fosse nem querer rodar o Windows 10. Eu achei que ele fosse... Ficar travando o tempo todo. Antes de eu conseguir achar que as configurações... Bacanas, quer dizer... Eu só otimizei um pouco o sistema. Tá, como assim? Como você otimizou o sistema? Eu fui testando aqui. Eu tava vendo, ele ficando turbo boost. Estava ativado ou não. O que eu pude perceber é que, na verdade, esse I5, ele é um dual core. E emula dois núcleos, né? Não é igual... Alguns I5 atuais aí, eles são quatro núcleos e simula... Não sei se é mais dois, ou cada um núcleo simula mais um núcleo. No caso, ficando oito. Mas, no caso, esse, como é a primeira geração, ele é um dual core. Igual o I3. Só que ele tem um cloquezinho maior aí, do que a maioria dos I3 aí, de primeira geração. E, eventualmente, ele vai emular aí mais dois núcleos, né? O que eu percebi é que, na maioria das vezes, ele costuma ficar... Hoje, não tá muito quente. Não sei qual a temperatura, mas deve estar uns 28 graus. E, como eu tô gravando, ele tá 60 de temperatura aqui, né? No HW Monitor. Mas, acho estranho, porque o núcleo zero sempre tá abaixo dos 60, e o core I1, que é o segundo núcleo, normalmente fica entre 58 e 62 graus aí. Isso porque eu tô gravando aqui, tô mexendo com os aplicativos. O meu HD tá com a temperatura muito boa. A GPU tá tranquila também. Pena que essa GPU quase não tem memória. Não sei o que fazer pra aumentar, e não sei se eu vou ter que trocar de sistema daqui a um tempo. Mas, eu vou fechar esse aplicativo, eu vou fechar isso aqui também. Esse. Vou fechar o Ciclay, né? Vocês podem ver que eu consegui abrir várias coisas ao mesmo tempo. O que eu queria... Ele abre o YouTube bem rápido. Isso varia muito de acordo com a internet. Mas, no geral, ele abre muito rápido mesmo. O Facebook é um verdadeiro decorador de memória e processador. No momento que você clica, dá um pico no processador. Mesmo que seja um processador atual. Ele vai dar um pico enorme ali no processador. Aí já basta o Ucan, né? Que consome 30%, quase. Normalmente fica 35% do processador. Aí basta você abrir o Facebook, que você vai ter uma queda significativa de desempenho. Mas, isso porque eu tô gravando, né? Quando eu não tô gravando, isso não acontece. Mas, beleza. Eu vou voltar aqui pro YouTube. Então, esse notebook é antigo. Tá bem conservado. Esse que eu peguei tá muito bem conservado. Eu consegui aí pegar o U5. Ele tá com 4GB. Eu vou tentar colocar o U8 e ver o que que acontece. Eu não pretendo vender ele agora. A menos que eu ache um ótimo negócio nele. Mas, do contrário, eu pretendo instalar uma versão do Android. Ou uma versão do Linux aí, pra manter ele em funcionamento. Vamos ver até onde ele aguenta. Até porque eu gostei bastante dele. E, pela idade dele, a bateria tá muito boa. Eu ativei aqui pra ele fazer a calibração da bateria. E ele só permite que carregue até determinada porcentagem. Isso evita a sobrecarga na bateria. É bom pra caramba esse recurso. Eu tinha um Lenovo e tinha isso também. Velocidade. Ele abre as coisas rápido. Ele abre as coisas rápido. Quando você abre a primeira vez, normalmente, acontece isso. Uma certa lentidão aí. Mas, depois, ele começa a abrir tudo bem rápido mesmo. Be tranquilo. O padrão dele é 2.4, mas, às vezes, ele sobe um pouquinho. O Turbo Boost. O aplicativo tradicional, ele vai rodar 100%. Eu achei que ele nem fosse rodar o Windows 10. Por ser um processador muito antigo. Vou copiar uma ISO aqui. O meu HD tá com um erro. O meu HD tá com um pequeno erro. Não tava até uns dias atrás e começou a acontecer aqui, ó. Mas, tá funcionando. Beleza. Eu vou copiar aqui o Office. Vamos ver que velocidade que ele vai levar pra copiar. Lembrando que eu tô com um HD e o HD é uma porcaria. Eu, sinceramente, eu vou colocar um SSD assim que eu puder nesse notebook. Até porque quando eu trocar de computador, o SSD já tá comigo. Aí é só trocar de computador e pronto. Igual eu fiz com esse HD aqui. Ele é rápido. Essa lentidão aqui. É o HD, com certeza. Esse HD tem uma taxa de leitura e transferência de 70 MB por aí. Não passa muito disso. No máximo 80. Tá aqui. Eu não vou fazer um logoff porque... Ali... Tô gravando. Vou mostrar pra vocês. Tá rápido. Tem um EPS ou não vou abrir? Esse aplicativo eu baixei pra testar a gravação de tela. Mas não foi necessário. Vamos colocar esse aqui lá de volta. Então é bem mais rápido, né? Varia do que você estiver fazendo na hora ali também. Como tá, que processo que tá em andamento ali. Se esse 11210 ele tem um problema com isso, né? Se você for abrir o gerenciador de tarefas, você tem um bilhão de processos aqui abertos. Você não consegue dar conta disso aqui. Então, se você for finalizar tudo, vou ficar interrompendo, tipo, Windows Update. Entendeu? Não tá baixando nada. Mas ele tá aqui. Então, ó. 13 MB de memória aí. E desse pouquinho de memória vai indo e vai indo até... Falta a memória. Outra coisa. Esse... Acho que eu não vou... Isso aqui, ó. Se eu abrir o... 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 Space. Space. Esse é um programa que tem muito mais detalhes sobre a máquina. É gratuito. É leve, né? Mas quando eu abro ele, olha o que acontece com o disco. Dá um pico, né? Eu volto ao normal. O processador tá aqui, ó. A 63 KHz. Eu vou aqui no CPU. Você vê que tem uma diferença aqui de temperatura nos núcleos. Velocidade do núcleo medida 2.4. Mas ele tem um turbo boost aí. Gráficos. Tem todos os detalhes desse computador aí, beleza? Beleza. É só pra... Descer uma ideia aí. O que mais prejudica qualquer computador hoje, ainda mais computadores antigos, é o... Tal do HD. Não tem jeito. Não tem jeito porque ele é muito lento. Agora tá dizendo que tá aqui a zero, né? Mas... Vamos dar um clique aqui no Chrome. E clicar aqui. Olha lá. Tá vendo? O processador dá um pico alto porque eu tô gravando. Mas quando eu não tô gravando, isso não acontece. E até o HD mesmo dá um pico menor aí, né? Mas... Se você tem um notebook desse e você quer continuar utilizando ele, se tiver 2 GB de memória, coloca mais 2. Tá com o processador, tá com o i3. Se for um i3, tipo, 380 M, daí pra cima. Beleza. Põe um SSD de 120 e 240 GB, eu garanto que vai te servir ainda por muito tempo um notebook desse daqui. Eu tô conseguindo gravar normal com ele. Eu tô conseguindo gravar normal com ele. Ele tem até mais resolução do outro monitor que eu usava no computador de mesa, né? O que eu passei. Ele tinha 1360 por 768. Esse aqui tem uma resolução... Apesar da tela ser menor, eu tenho uma resolução maior. Quer dizer que tem mais detalhes na tela. Você consegue tá vendo aí. O total de memória gráfica disponível. Quase 2 GB, porém, dedicado 64 MB. Eu não consigo aumentar isso aqui. Tô pesquisando pra ver se consigo aumentar, mas é capaz que eu não consiga. No outro PC eu consegui aumentar pra 128 até 1 GB. E aí, isso daqui dava pra caramba. Principalmente quando a memória tá em dual-chain. Mas se a gente abrir o GPU-Z... O GPU-Z, cadê ele? Acho que ele não tá aqui. Ele tá aqui, ó. Aqui em NoteMobile, vai só executar. Você abre ele aí, ó. Você tem as configurações aí da sua placa de vídeo. Nesse momento ele tá... Oscilando de 372, pra 500 e poucos MHz de... Pixel, ó. 1.5 GB de... De dado que ele consegue... Transferir aí, né? Banda de memória de 17 GB. Por que 17 GB? Aqui... É a taxa de transferência de dados na memória de vídeo. Não é ruim, mas... É um pouquinho mais fraco do que... A Intel HD Graphics, que vem junto com o Pentium G3250. Aqui, no caso... Memory Clock, era 1100. Lá no... No Intel Pentium. Tem o mesmo desempenho que o Pentium G3250. Mas o Pentium G leva vantagem por ser atual. Entendeu? É um processador de quarta geração. Não atual em 2019. Atual... É muito mais atual que esse daqui, entendeu? Então tem vantagem. E a placa-mãe tem o... PCI... Desculpa, o SATA aí. Muito mais atual também. Era um SATA 6 GB. Tinha coisas a mais que esse aqui não tem. Nesse aqui eu não consigo alterar nada na BIOS. Entendeu? Em relação ao memória e taxa de transferência, eu não consigo alterar nada. Mas... O notebook... Tá... Tá me servindo. Eu achei que ele não fosse eu nem rodar o Windows 10. Mas tá rodando, tá dando conta. Tá rápido. É um notebook bonito. Entendeu? Tem um design simplista. Mas é bacana. Eu consigo abrir... Várias guias... Eu costumo utilizar no meu dia a dia. Instagram não acesso. Twitter também não. Então, geralmente eu fico com o Top Boost, YouTube, Facebook e a caixa de e-mail aberta aí. Mas é raro abrir tudo isso. Geralmente eu fico com o YouTube aberto. YouTube e Facebook só. Vou clicar aqui em iniciar associação com o Facebook. Você vê que o Facebook é sempre mais pesado. O YouTube já carregou, aqui já carregou, aqui já carregou. Vou clicar em entrar. Não quero que o vídeo fique muito longo. Beleza, tá carregando. O Facebook é incrível. Ele... Ele mata o computador. Entendeu? O Chrome ultimamente tem aberto muitos processos. Geralmente aqui não passava de 10 ou 11. Vou ter que tá vendo isso também. Porque isso não... Não acontecia. Então tá aí. Todos carregaram. Bom, parou de carregar aqui o Facebook. Beleza. Então você vê aqui, ó. 74% de memória. O CPU agora tá sendo bem utilizado. A culpa é do Chrome, né? Mas tá caindo. Só porque o Facebook fica carregando o segundo plano o tempo todo. Se eu fechar o Facebook aqui, vocês vão ver que vai dar uma aliviada aqui. Vamos ver. Começou a dar uma aliviada, entendeu? Quando ele fecha os processos relacionados àquela aba, dá uma queda bem bruta aí, ó. Mesmo gravando aqui, esse programa não cai menos isso aqui. Então, mesmo no outro processador, eu utilizava cerca de 40% a 30% de processamento. Mas é bem leve pra gravar, mas é bem leve pra gravar. Mais leve pra gravar. E bem legal aí. Então, é isso. O que eu queria falar pra vocês, se vocês tem o RB411, ou qualquer notebook aí parecido, se vocês colocar um SSD, um i5, esse modelo de i5, vocês vão ver que está aqui i5, 520. E no mercado livre, você vai encontrar por 140, 150, 120, por aí vai. E você vai encontrar todo tipo de preço aí. E se você tem um notebook desse, não pode comprar um computador melhor, um notebook melhor. Não vai custar nada. Se você estiver trabalhando e ganhar, sei lá, mil reais. Você consegue fazer esse upgrade aqui e dar um gás aí no seu notebook. Então, se você já tem 4GB de memória e está com um Pentium, não está com um Core 3, você já consegue colocar o i5, 150 reais você encontra. E você consegue colocar um SSD que você encontra por menos de 150. Então, você vai gastar bem pouco e já vai ter um Pinguish interessante no seu computador que é antigo, entendeu? E você não quer desfazer dele ou você não pode. Então, se você juntar cerca de 400 reais, 300 e pouco, você consegue fazer esse upgrade. E se você ir aqui na Santa Fe Jane, você facilmente encontra esses processadores e SSD bem baratinho, entendeu? Então, eu só estou fazendo alguns comentários sobre esse notebook. Eu nunca tinha tido um antes. Eu tive um Lenovo com um Core 3 380M na época, né? Sei lá, 3 anos atrás. Era um notebook que durou um ano comigo e quando eu vendi ele, eu vendi um DOP, porque ele rodava tudo o que eu usava, entendeu? Tanto rodava o Eurotruc no médio, hoje o Eurotruc está pesado, né? Então, tem que ter uma placa de vídeo para rodar. Hoje, esses notebook não rodariam o Eurotruc, nem no baixo. O Pentium 3250 aqui, tem o mesmo desempenho que esse processador aqui mesmo, não rodava. Abria, ficava travando quando ia jogar. Então, para jogar, não é o caso. É para trabalhar. O Office, o editor de vídeo, eu tenho aqui o Movag, entendeu? Roda numa boa, consigo... Vou comprar meu arquivo agora, está rodando numa boa. Antes não, porque estava com um Pentium Dual Core muito antigo. Então, não estava dando conta de fazer quase nada. Só rodar o sistema e ainda com alguns leques. Então, eu fiz um negócio com o rapaz, fui conseguir pegar esse i5 aqui e o notebook ficou outra coisa, entendeu? Não esquenta o processador. Apesar de aposar 60 graus, ele não passa de 70 graus. Quando eu estou fazendo coisas básicas. Ele não passa de 50, fica baixo, fica de 35 a 50 graus. Não passa disso. Isso porque é antigo, está velho, está acabado esse processador. Mas eu creio que ainda vai durar bastante tempo ainda comigo. Já abriu aqui o meu editor. Vamos ver se ele... Vai responder bem aqui, né? Porque eu estou gravando, então... Sempre quando você vai executar uma coisa a primeira vez, que o programa não está carregado, ele dá essas lentidão. Mesmo no outro PC, era desse jeito. Mas eu confesso que o outro computador tinha um desempenho muito bem antes de eu pegar esse i5 aqui. Eu estava sofrendo, porque eu estava sentindo muita falta do outro PC. E agora eu não tenho mais isso, porque eu não me sinto mais essa... Está me servindo, está algo bem bacana aqui. Então é isso. A dica é essa. Se você tem um notebook antigo, tem possibilidade de trocar o processador, como no meu caso. Daí você consegue trocar e colocar um processador melhor, pagando bem baratinho. Coloca um SSD que você vai ser feliz. Eu, logo mais, vou colocar um SSD nisso aqui. Eu vou estar fazendo um vídeo. Mostrar para vocês se deu diferença realmente ou não. Em todos os vídeos que eu vi aí no YouTube, deu uma diferença absurda. Então, eu vou testar nesse daqui e quero ver como é que vai sair. Beleza? Se você gostou do vídeo aí, se você tem um notebook, acho interessante eu estar mostrando aqui como que ele se comporta. Mexendo aqui, navegando com um aplicativo tradicionais aí do dia a dia. Eu tenho aqui também um Word, que eu costumo usar bastante. Então, ele roda numa boa, ele abre rápido. Quando você ligue o computador, ele vai sempre demorar um pouquinho para responder. Mas já está aqui. A notificação atrapalha. Eu vou fechar e vou abrir de novo para vocês verem que eu não estou falando bobagem. Quando ele carrega o aplicativo uma vez, isso eu acho que equivale para quase qualquer computador. A menos que você tenha um SSD. Entendeu? Como eu utilizo um HD, então tem esse... Até ele carregar o aplicativo a primeira vez, ou acabar de ligar o PC, ele sempre vai demorar um pouquinho para responder. Mas, navegador, para mim não é um problema. Ele abre muito rápido. Eu achei que ele não fosse nem rodar o Windows 10. Os drives só tem até o Windows 7. Eu achei que ele realmente não fosse rodar. Talvez eu consiga testar aí o Windows 7, para ver se muda alguma coisa. E o Windows 8.1. Não sei se eu vou testar o Linux nele. Mas, é isso aí, galera. Eu utilizava o FG Drone para tocar bateria, né? O simulador de bateria. Mas, ultimamente, eu parei. Eu estou usando o simulador online. E o... O FG Drone está aqui. Só portar. Entendeu? Estou utilizando ele bem pouco. Mas, viu que responde muito bem, né? A velocidade das... Das teclas ali. Com o programa é muito... É simultâneo, né? Bem bacana mesmo. Desempenho muito bom para um notebook antigo. Talvez melhore um pouco com a atualização que vai vir do Windows 10, né? Que já vai ter montado bastante coisa aí na interface. Não sei se vai ficar mais leve. O meu irmão já atualizou o dele. Ele participa do Incid. E ele diz que ficou mais leve, né? Quando chegar para mim, eu quero ver se ficou mesmo. E se vai ajudar esse notebook a ter um desempenho um pouco melhor, né? Se vai ainda alavancar o desempenho dele. Porque ele está com apenas 4 GB de memória, é natural que ele vá sofrer para algumas tarefas. No geral, está muito bem, muito responsivo. Posso pesquisar as coisas aqui rapidamente. Deixa eu ver uma alfave. Está muito rápido, muito rápido mesmo. Para um PC antigo, está muito show de bola. É isso aí, galera. Se você gostou, se você tem um igual, se você pretende investir. Se você já tem, até 400 reais. Eu acho que compensa se você for colocar um SSD. E memória. Se você já tem, se você tem 4 GB de memória RAM. E você está com esse modelo, com um Pentium. Vai no Mercado Livre, compra ali um i5, entendeu? Você já encontra com menos de 200 reais, como eu já mostrei. Que vai ser show de bola, entendeu? Se você já tem 4 GB de memória, i5 mais SSD. Se você tem 2 GB de memória e um Pentium. Aí eu te aconselho você abrir mão do SSD e colocar o i5 e mais 2 GB de memória. Por aí vai. Agora, se você quer que o notebook dure muito tempo mesmo e você tem grana. Põe um SSDzinho ali de 240 GB. Põe 6 GB de memória. Põe um i7. Você encontra por 350. Ou se não, coloca o próprio i5. O notebook vai dar um gás aí. E vai, com certeza, te deixar utilizando vários aplicativos aí. O seu dia a dia, o Office, alguns programas de edição aí, AutoCAD. Esses programinhas mais conhecidos aí pra edição de imagem, Photoshop. Ele vai deixar você aí, ó. Um ano, um ano e meio, dois anos aí, bem servido de computador. Bateria, ó. Não sei. Porque esse aqui dura uma hora e meia, quase duas horas. Se eu abaixar o brilho, dura cerca de duas horas a bateria. Mas eu utilizo ele com mais frequência na energia. Então, assim. É um quebra-gálido do caramba. Vai te servir muito bem esse notebook. Quando eu fiz a troca, eu fiquei com muita dó. Porque... Meu computador nunca me deixou na mão. A questão de travamento, essas coisas. Gravando tutorial, essas coisas, eu nunca fiquei na mão. Pra emulação, eu já sofri um pouco com o outro computador. Mas eu consegui rodar vários... É... Vários tipos de emulador aí. Do Android. Instalava sistema no VirtualBox. Nesse aqui eu não sei ainda. Mas eu já instalei o VirtualBox aqui. Vou testar. E ver se tem muita diferença de um i5 primeira geração. Pra um i3 aí. Até o i3, né. Que é um dual core e simula dois núcleos. Essa aí, quarta, terceira geração. Então, falou aí. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve aí no canal. Se você tem um notebook desse e conseguiu tirar suas dúvidas aí. Se você tá pensando em investir nele. Ou se desfazer. Se você tem 600 reais. E você não pode comprar o computador que você quer. Esse notebook aqui. Se você encontrar um notebook desse. Com 320 GB de HD. 4 GB de RAM. E um i5. Não importa qual i5. Se for acima do i5. 400. Pra cima de primeira geração. Porque ele só aceita a primeira geração. Pode pagar os 600 reais. Se tiver bem conservado. Bem cuidado. E tiver com a bateria funcionando. Mesmo que não dure muito tempo. Vale a pena você gastar os 600 reais. Entendeu? Mas tem que tá funcionando. O meu aqui tá. Teclado funcionando. Botões e mouse funcionando. Entendeu? Tá. A tela não tem nada de trinco. Só tem marcas de uso. De segurar. Entendeu? De manuseamento. A dobra da tela tá 100%. Entendeu? Não tá nada. Preciso mexer em nada. A única coisa que eu vou fazer nesse notebook aqui mesmo. É colocar um SSD. E ver como é que ele fica. Se eu ver que ele não vai aguentar muito tempo. Aí eu troco o sistema. Um sistema de mais leve. E vender ele pra alguém. E daí eu vou procurar outra coisa. Mas do contrário. Me surpreendi. Me surpreendi com esse notebook. Falou. Valeu.